Olá, começa agora o Minuto STJ. Vamos aos destaques. O ministro Marco Aurélio Belize suspendeu reclamação trabalhista em que a mãe de Miguel Otávio, que morreu ao cair do prédio em que ela trabalhava, pedia indenização. Para o ministro, o pedido não está relacionado ao contrato de trabalho. A quinta turma definiu ser crime de exploração sexual o relacionamento em troca de vantagens econômicas entre pessoas adultas e menores de idade. Esse tipo de arranjo é conhecido como relação sugar daddy, sugar baby. E a sexta turma concedeu a réus denunciados por homicídios e crimes ambientais pela tragédia de Brumadinho 30 dias para que eles analisem novas provas obtidas pelo MPF e apresentem defesa. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto